Salve, molecada DR Games, beleza? Tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje pra mais um vídeo de desafio de herói, galera. E olha só, eu tô baixinho hoje, hein? Olha isso, mano. Caraca. Aqui, capitão. Beleza, mano? Tá preparado, véi? Tô, sempre. Tá preparado, mano? Porque o negócio aqui é brabo, hein? É uma mega rampa vertical, mano. E olha essa altura, véi. Aquele ali, galera, é o Monte Chilid, mano. É o monte mais alto do jogo. Olha a altura que a gente tá dele, mano. Acima dele, véi. Não, olha a diferença que a gente tá das nuvens. E aí, Thor? Tudo bom, Thor? E aí? Dei boas? Tá preparado, né? Eu perdi minha capa, véi. E essa machadinha aí, véi? O que aconteceu com o martelinho? Pois é, me roubaram. Eu tive que pegar esse aqui emprestado dos índios. Olha o Deadpool aqui. E aí, Deadpool? Tudo bom, cara? Ai, ai, meu Deus. Quase que eu caí, véi. Meu Deus, cara. Não vai dizer que a gente vai ter que descer isso aqui. A gente vai ter que descer isso aqui, meu parceiro. Cai não. Cai não. A gente vai ter que descer isso aqui, mano? Vai ter que descer isso aqui, meu irmão. Não, tô fora, tô fora. Falo pra vocês. Não, o que é isso, mano? Tu é o cara, véi. Galera, se liga só nos carrinhos que temos aqui hoje, hein? Eu tô de Mercedona. Quem é o Mustang Azul? Capitão? Eu, claro. Caraca, mano. Isso aqui é brabo, hein? Nissan GTR é de quem? Do Thor? Claro. Caraca. É o brabo. Pesado, mano. Passar por cima dessa Lamborghini aí. Deadbo pegou uma Lamborghini aqui. Que caramba, mano. Essa daqui é qual? É igual a do Thor. Essa Huracan aí não dá nem pro cheiro com esse GTR aqui. É igual a do Thor, hein? Tá braba mesmo. Tá bruta, bicho, hein? Ó, primeira tentativa vai nós quatro tudo junto, hein? Tá, bora. Ó, vou explicar a regrinha pra vocês. Lá na frente tem balões. De, é... É, como é que se fala? Balões infláveis. É... Eita, pô. Que é isso, mano? De comparação, de comparação. Cada um, cada um... É cem pontos. Quem conseguir passar e fazer o maior número de pontos vai ser o campeão, hein? Beleza? Beleza. Ou três, hein? São quatro, se eu não me engano. Aí quem conseguir chegar vai somando. São três tentativas pra cada jogador, hein? Bora. Bora. Ai, 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 meu Deus. Ah... Assim vai, eu disse que o voador... Ai, meu Deus, tô caindo, tô caindo, tô caindo, tô caindo. Olha, eu tô caindo, tô só caindo. Rodei. Ah, não, eu rodei. Errei, eu rodei, eu rodei. Errei, eu rodei, eu rodei. Olha, olha, olha. Ó, ó, o dedo de pulo caindo, galera. Ó, o dedo de pulo caindo, todo errado. Não, tô ganhando. Não, acho que quem vai ganhar vai ser eu, hein? Caraca, né? Rapaz, aqui... Olha só. Eu tô rodando todo errado aqui. Eu caí e foi fora. Ah, eu caí fora também. Ai, eu já dei bola. É, passei por fora do primeiro balão. Olha lá, 100, 200, 200. Ah, por vento. Que bom, velho. Na hora de fazer 300 pontos, eu caí fora do último, mano. Caraca. Ah, eu fiz 200 só. Tá empatado. Eu caí no Thor. Tá empatado. Thor e Homem-Aranha, velho. Onde eu caí aqui? Caraca, mano. Eu caí aqui... Na hora de cair no 300 aqui, mano, eu caí pra direita aqui, ó, velho. Caraca, velho. Ia passar certinho dentro de 300, mano. Vai lá, capitão. Tu primeiro, vai lá. Fazer esses 400 pontos, amigo. O cara é bruto, galera, ó. Lá vai eu. Vai. Vai, filhão. Pera aí. Pera lá. Não, caí errado. Caí errado. Ah, deu ruim. Já era. Já era. Mais uma vez. Mais uma vez. Já era. Já era demais. Já era. Ah, eu tô com a câmera debaixo do carro. Meu Deus. Já era demais pra mim, velho. Já era. Ó, toma aí. Toma aí. Encaixei certo. Encaixei certo de novo. Caraca. Ah, mano. A esperança era pontuar aqui, velho. Dead porra. Não vou conseguir alcançar o dead porra, não, velho. Ah, eu tô com a câmera debaixo do carro. Ah. Ah. Consegue? Tá. 200. 200. 200. Ah. Nem. Ó, agora a gente vai ter que ir um de cada vez, hein? Senão vai dar ruim. Vai. Repetindo, quanto tá a pontuação? Eu tô com 200 ainda. Eu tô com 500 e o... 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 E o Deadpool tá com quantos? 600. Então, 500... É, 600, 500, 200. Então, bora. Não tô nem do Castro. Né? Pô, calma, velho. Só porque ele não tem um ponto, não vai falar dele? Calma, pô. Não, não. Ah, já caí errado. De novo, velho. Não, vai dar ruim. Vai dar ruim. Sabia, velho. Não dá, galera. Caraca, primeiro encaixei certinho, velho. Eu vou, eu vou, eu vou. Galera, é o seguinte. A primeira parte do desafio, quem foi o campeão foi esse cara aqui, mano. Esse safado, velho. O cara conseguiu, mano. O cara conseguiu, mano. Foi 900 pontos. 900. 900 pontos. O segundo lugar ficou ali com o Thor, mano. Com quanto? 600. 600 pontos. Caraca, esse neleante que me empurrou. E eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei no terceiro lugar com apenas 200 pontos, galera. Eu me lasquei, mano. Mas, nem tudo tá perdido porque o Capitão América tá no meu time também, né? Não é não, Capitão? É. É, então. O Capitão tá junto comigo, tamo junto. E agora, galera, a gente vai pra última parte do desafio, que é o seguinte, mano. A última, o último obstáculo lá, o último checkpoint, digamos assim, só é possível com a ajuda de equipamentos ultramodernos em nossos carros, que são esses foguetinhos aqui, ó. Não, mas olha esse carro aqui, mas esse carro aqui tá demais, velho. Eu tô com inveja. Vocês gostaram do meu carro? Eu tô com inveja desse carro aqui. Olha a roda, olha a roda. Roda bonito. É o carro da Barbie, maneiro demais, mano. Maneiro demais, galera. A gente vai usar esses foguetinhos aqui nos nossos carros pra ver se consegue alcançar o último objetivo lá, que é o último checkpoint. Será que vai dar bom? Demorou. Vai, vai. Será que vai dar bom? Vai lá, pode ir. Podem ir, podem ir. Quem vai? Quem vai primeiro? Quem vai? Que isso, mano? O cara é troll demais, mano. Vai lá. Tem problema, gente. Tem problema, relaxa. Pera aí, tem que ser retinho, ó, pra ficar mais fácil. Tem que ser bem no meio aqui. Devagar, 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 devagar. Ai, ele não virou. Ele não virou. Opa, encaixei, encaixei, encaixei. Já era. Já era. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Nossa, esse carro vai... Nossa, consegui, consegui. Não, ele não tem a direita nenhuma. Não, não tem a direita nenhuma. Tracionei, tracionei. Vira, vira, vira. Vamos ver, galera. Vamos ver, a gente bate os 400 pontos aqui agora. Ai, eu vou fazer uns pontos. Eu tô no comecinho da arranca aqui. Caraca, eu acho que... Ponto A, eu tô pontuado. Eu acho que vai dar pra cima também. Eu tô descendo aqui, mas tô com a câmera debaixo do carro, velho. Sai. Opa, opa. Eu, eu. 200. Só peguei 100 pontos. Só 300. De novo. De novo, 300. Vem. Não, não deu, mano. 200. Nem foi nem 300, foi 200. 200 também. Caraca, velho. Isso é impossível chegar lá, velho. Será? Cheguei no presentinho, cheguei no presentinho em Leônidas. Última tentativa, galera. Agora é sério. É a última tentativa agora. Chegante. Tô chegante. Bora lá. Devagarzinho. Bora, galera. Bora. Ah, não, não, não. Por favor, não dá errado não, velho. Qual for, mano. Já era. Já deu ruim pra ele. Cachei não, velho. Já caí fora. Já caí fora. Quem será? Quem será que vai passar? Eu tô vendo um voando lá, ó. 100. Tô descendo, tô descendo. 200 e 200. 200, galera. Não dá, não dá. Nem com ajuda, nem com ajuda. Caraca, mano. Com os outros, tava melhor. Era coisa super, né, velho? Tá, mas tava melhor. Caraca, mano. Olha lá. 100, 200. 200. Vai chegar no 300 aqui, ó. 200, 200, 200. 200. 200. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Cadê o outro? Olha o outro. Consegui aqui, no 300. Cadê? Olha lá, 100. Duíno. Ativa, ativa. 200. Ah, não, ativei cedo demais. Ê, 200. Galera, ninguém conseguiu, galera. Deu ruim, velho. Cheguei só no 300 aqui. Caraca, mano. Esse desafio aqui. Maluco, a gente vai ter que achar um carro que vai conseguir dar conta de fazer aquilo ali, velho. Galera, galera, esse foi o vídeo de hoje e a gente vai voltar pra esse desafio pra ver se a gente consegue romper a última barreira ali, galera, dos 400 pontos, hein? Deixa o likeão, se inscreva no canal, se inscreva no canal dos moleques aí que vai estar aí na descrição. O louco é louco, ele, galera. Liga não. E é nóis. Salve, salve pra geral. Valeu, galera. Abraço. Valeu. Valeu.